Eu vim no beat, o beat que eu tenho aqui, ok, vou encargar. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder conquistar essas ideias na presença de tanta gente e poder ver realmente o que vocês são, são todos diferentes, várias faixas etárias, fico mesmo feliz de podermos fazer isto, estamos sempre habituados às vezes a parar em esquivais e que já é uma coisa muito boa no meio de outros grupos e apresentar aqui só o meu nome, com os meus membros e estar aqui isto cheio é uma, aceito que uma gratidão ameaça. Obrigado mesmo. Estas máquinas do ano 2002, está aqui já. Está aqui alguma coisa. Vocês estão a ouvir aí? Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o silêncio que ainda vence o teste? O que é o silêncio que ainda vence o teste? Está com o diverso, o mundo interessa de sabor Como nunca foi a fim visto o verso, a mista cor O vento melhor e essa dor é ceder Eu não sou o vencedor, o meu sabor é saber O que faço não é fácil, não é o máximo Não é fácil, não é fácil, cada frase, cada frase O meu assim, marvila é vida e vida Por mim, eu nunca sigo, eu mesmo ligo para grave Pensei a cabeça no dedo, mas quando sonho tenho medo Que adorqueça na rede, há suor em cada poro Organizo o teu decoro, preciso que o deslize E é por isso que eu demoro, faz sal que eu adoro E demoro o prazer ruim, eu não quero ser o melhor É o melhor a fazer de mim Nunca tive uma visão, uma emoção, uma aderência Não tem que ter a confissão, não é missão, é consequência Não creio da erroência e da falência, eu me direi Não preciso de uma venda, não sou Deus, eu me direi O meu livro é exclusivo e é o universal Fui combustível, não possível e não me aviva sal Consone digital, carne e emoção valente Para um dia, ser imutável, formar ação valente A visão fluente é contamento de uncida É possível em frente e nunca retroceder na subida O segredo para a saída não é subir à virtudes É quando aponto, o importante é quando veio a virtudes Agora eu moro, não pertenço, eu apreço, concorda E eu estou preso a este peso que me encora Os sonhos sempre bom, a zona supertome O som da quem missiona, ninguém sonha se abertome Para muitos radicais, nada é fé de ser amigo Mas eu não vou ser mais um arquiteto, ser amigo Não entro na moesa e nunca é incerteza atrás Um dia não entendo quanto é que eu talvez a caja Agora! Sinto assim, sinto sal e sinto sonhos Sinto som, sinto sal e sinto sonhos É a trajetória de outros fracos, de outras gerações Onde histórias, onde fadas têm orações Sinto assim, sinto sal e sinto sonhos Sinto som, sinto sal e sinto sonhos E eu sou um piálogo, descobri informações Não há dúvidas só para todos, sem depurnações Sabe que é altruista, não convido todo Porque o trono é egoísta, nada filantropo Não sei e nunca passei assim, que saquei de novo Estou grato pelo que eu sei, os ricos aguei no bloco E guardo motas, rotas, poliglotas Eu até choro, não olhei só, devemos só de voltas Para quem fazer o mal do seu lugar mesmo Não vê-se gira que ainda estamos na montura presos Na era pura, com todos na cultura deles Quando a paga era em segura, só na altura deles Sem pratos, sem presos Sem imagens, sem interesses No princípio do início, davante em silêncio No bom ofício, que é difícil, levante em silêncio Agora há muita coincidência para ser coincidência Sem tudo um acidente, não há desplacimento No tempo inteiro, eram só maquetes Os tempos eram atores Os tempos eram atores, e poetas eram atores Eu soube que a coragem, quando a luz era uma festa Eu sei que há uma miragem, nem quis ter tão béstia Ouvindo a água, vindo a séria, quando o clima era intenso Mas era linda, quando ainda vivia dos tempos E hoje em dia, a graça doía, sem noção, sem seres E a maioria é só uma diversão, sem licença Não ouço anos, miseráveis, ocupantes, gentes Trabalho de mil e sem rumores, sem ocupantes, gentes Quem da clima me faz em trabalhos conscientes E nunca fico às feras, no dia, todos os dentes Visões divinais, de mil de silvões Pratos e muitos afirais Vindo a sério, não tem nada, nem a cala, nem desconto Não há mais em desconto, há mais em desconto Prefiro fazer tripos em bondades, com ativos e gudais Vou para longe, não me sigo, sempre em trigos e gudais Eu só digo obrigado, por viver com o agrado Por ter uma vida assim, e não assim, é o meu grave Sendo assim, assim, e não sai, sem lições Sendo só, sempre sai, sem lições A primeira hora é que há muitos com a missão O agrado, que estão com a cor, a mexer em condições Sendo assim, assim e sai, sem lições Sendo só, sempre sai, sem lições A primeira hora é que há muitos com a missão O agrado, que shall saberem, uns de saúde Sendo assim O agrado, que é muita,あ pesticides Porque a gente aqui, com o próximo fez O que será o dedo É a ver E é também o que é isso Chega Obrigado Muito obrigado A vocês Uma gravação em vocês Tô contento Tô contento Obrigado 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 Obrigado